Vem, Senhor, transformar o meu ser, sentir eu não sei mais viver, vem, Senhor, vem, Senhor, Tu és a minha fortaleza, meu refúgio, minha rocha eterna, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, preciso de Ti, vem, Senhor, e vem, Senhor, 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 transformar o meu ser Sentir, eu não sei mais viver Vem, Senhor Vem, Senhor Tu és a minha fortaleza Teu refúgio, minha rocha eterna Vem, Senhor Vem, Senhor Vem me resgatar Vem me renovar A minha esperança em Ti está Vem, Senhor E eis-me aqui Vem, Senhor Preciso de Ti Vem, Senhor E eis-me aqui Vem, Senhor Preciso de Ti Vem, Senhor E eis-me aqui Vem, Senhor Preciso de Ti Vem, Senhor E eis-me aqui Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor E eis-me aqui Vem, Senhor Vem, Senhor E eis-me aqui Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Oh, vem, Senhor Oh, vem, Senhor Amém.